Deputada João Moraes Senhor Presidente, eu queria nesta oportunidade cumprimentar a jornada de luta realizada pela União Nacional dos Estudantes a União Brasileira dos Estudantes Secundários, as centrais sindicais, particularmente a juventude da CTB, a juventude da CONTAG que trouxeram para a esplanada desta cidade, aquilo que representa a esperança do povo brasileiro, que é 10% do pré-sal para a educação Sem dúvida nenhuma, a luta dos estudantes, espelhada nas suas mobilizações em todo o país, particularmente da jornada de lutas realizada se concluirá amanhã com audiência pública, com a Presidente da República, a Presidente Dilma Rousseff e com o Ministro da Educação Queria nesta oportunidade me solidarizar com os estudantes da Universidade Gama Filho que enfrentam uma dura luta para manter as suas condições de estudo Era isso, Sr. Presidente